E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula nossa, agora aqui na nossa tecnologia GeoGebra. Nossa aula será apenas aqui no GeoGebra, para conhecermos a última cônica, a hipérbole. Vamos lá. Também criei uma pp para que a gente possa entender o comportamento da hipérbole. Bom, consideremos um ponto P e outros dois pontos F, chamados de focos, tais que a distância de P a F1 menos a distância de P a F2 seja igual a um 2A, a um valor fixo. Esses pontos F1 e F2, eles distam uma medida 2C, distam, tem um tamanho de distância fixo que eu chamarei de 2C. Essa subtração, esse tamanho menos esse, sempre valerá uma medida fixa 2A. Então, se eu movimentar o ponto P no plano, em qualquer situação, eu só mudo e os valores mudarão também. Porém, sempre essa subtração em módulo, claro, porque hora uma é maior, hora outra é maior. A gente vai entender, se eu fizer isso aqui, esse comportamento ocorrerá. Para esse comportamento acontecendo no plano de todos os pontos, ou esse comportamento, porque pode acontecer por lá e por cá. Nesse caso agora, a distância de P a F2 é maior. Por isso, a necessidade do módulo, tá bom? Então, esse lugar geométrico será formado, caso ocorra... Esse comportamento de um ponto variável em relação a dois pontos fixos chamados F1 e F2. Vamos considerar mais itens. Considerando extremidades B1 e B2, tais que a distância B1 e B2 valerá 2B. E pontos fixos A1, A2, pertencentes à minha figura formada... Tá? Pelo deslocamento do ponto P no plano, que é essa figura vermelha, dado pelo rastro vermelho deixado aqui, que já tem esse comportamento geométrico. Esses dois pontos A1 e A2, pertencentes a essa figura, a distância entre esses dois pontos valha 2A, tá? A distância B1 e B2 vale 2B, a distância A1 e A2 vale 2A. Algumas discussões faremos. Bom, 2A eu considero como a distância de um ponto dessa curva... Melhor dizendo, perdão, o módulo da subtração das distâncias de um ponto dessa curva a um foco e a outro. Esse A2 é um ponto da curva. Se eu paro aqui, eu terei A1... Vamos parar primeiro aqui, pronto. Vamos parar pra cá, que aí eu enxergo melhor. Vou seguir a ordem. A1, F2, A1, F1, A1, F2. Eu tirei o módulo pra facilitar, porque quem é a maior nesse caso? De A1, porque o ponto P está parado aqui em A1. De A1 a F2, menos A1 a F1, que é uma distância menor. Isso daqui vale 2A, porque pela definição, pelo que é posto aqui, esse ponto pertence à curva, isso vale 2A. Porém, A1 a F2 equivale a A1 a A2 mais A2 a F2. Então, isso vale isso. Repito, menos A1 a F1. Logo, teremos A1 a A2, A2 F2, menos A1 F1. Da mesma maneira, se considerarmos o meu ponto fixo aqui em A2, eu terei que A2 a F1, que é a maior, menos A2 a F2, que é a menor. Isso subtraído vale 2A, que é o mesmo que eu valer em módulo. Enfim, porque dá um valor positivo. Bom, A2, da mesma maneira, A2 a F1 equivale a A1 a A2, mais A1 a F1, mais A1 a F1, menos A2 a F2, que no final das contas equivale a A1 a F1, menos A2 a F2. Fazendo uma comparação desse de cima com esse de baixo, eu obtenho o seguinte, como esse é igual a esse, porque ambos valem 2A, eu chego à conclusão que A2 a F2 menos A1 a F1 será igual a A1 a F1 menos A2 a F2, porque A1 a A2 são iguais, se cancelam. Bom, arrumando em ambos os membros, isso daqui eu passo para cá, ficará 2 a 2 F2, e esse eu passo para cá, ficará 2 A1 a F1, e, portanto, se isso ocorre de igualdade, A2 a F2 é igual a A1 a F1. Então, esse pedacinho é igual a esse pedacinho. Tudo bem? Então, ao considerar essa medida toda, por exemplo, ou melhor, aqui embaixo, ao considerar essa medida toda aqui de A2 a F1 e tirar A2 a F2 é o mesmo que eu estar tirando A1 a F1. Minto, perdão. Eu considero essa medida A2 a F1. Eu tenho esse segmento todo. automaticamente eu tiro o tamanho A2 a F2. Tirar A2 a F2 é o mesmo, é isso mesmo que tirar A1 a F1. Portanto, ao trabalhar com A2 a F2 e tirar A2 a F2, me sobra que segmento apenas A1 a F2. Correto? E esse A1 a F2 equivalerá, então, ao quê? A2 a. Por isso que eu posso confirmar que a distância entre A1 e A2 vale 2A, tá? Esses pontos específicos da minha hipérbole. Beleza? Ok. O 2B é uma distância considerada e vocês já vão entender a importância dela nesses bolsos. Agora, vendo os elementos em uma relação existente. bom, como falamos, hipérbole, que é esse desenho que nós fizemos ao deslocar o ponto P no plano, é o lugar geométrico dos pontos Px, né? P's de coordenadas x e y, tais que a diferença em módulo de suas distâncias a dois pontos fixos F1 e F2, chamados focos, seja constante igual a 2A. De forma que esse 2A seja sempre menor do que a distância 2C, que é a distância entre esses focos estabelecidos inicialmente, tá? Esse A1, A2, que é o segmento formado entre esses pontos particulares aqui, extremos da minha hipérbole, esse A1, A2, o segmento formado será chamado de eixo real. A distância A1, A2, que vale 2A, é a medida do eixo real, valendo 2A. Esse segmento B1, B2, que não são pontos da hipérbole, mas se encontram exatamente num segmento, formando um segmento que é perpendicular ao segmento A1, A2 e passando pelo ponto médio dele, ponto médio tal, que eu chamarei de centro da hipérbole, tá? Esse segmento eu chamarei de eixo imaginário. A distância desse eixo imaginário estabelecemos valendo 2B, tá? Esse 2B é a medida do eixo imaginário. Existe uma relação, tá? Assim como na elipse que vimos há pouco na outra cônica, que estabelece algo entre a medida A, que é a metade do segmento 2A, a medida B, que é a metade do segmento 2B, e gera essa medida. Essa medida aqui será exatamente igual à medida C, que é a metade do segmento F1 e F2, tá? Esse segmento F1 e F2, essa distância F1 e F2, eu chamarei de distância focal. É a distância entre os focos. Então, a distância focal agora, a metade da distância focal, o C, será exatamente igual o quadrado dela à soma dos quadrados da metade da distância do eixo imaginário, do tamanho do eixo imaginário, mais o quadrado da metade da distância do eixo real, tá? Beleza. Bom, visto esses elementos, além disso, temos outras coisas na hipérbole, em particular, que ajudarão no seu desenho, e vamos ver com detalhamento nas próximas aulas, que são as assíntotas. Considerando o eixo imaginário B1, B2 e o eixo real A1, A2, eu poderei formar um retângulo, tá? de lados 2A e lados 2B, igual ao tamanho do eixo imaginário, igual ao tamanho do eixo real. A partir desse retângulo, traçando as diagonais desse retângulo, eu obtenho duas retas. Essas retas, eu chamarei de assíntotas. Elas dão o direcionamento da minha hipérbole. Olha só, se eu desenho mais, eu posso desenhar a minha hipérbole, todos os pontos do plano que satisfazem a minha figura, a minha hipérbole, eles estão limitados por essas assíntotas. Olha só, beleza? Bom, é isso, basicamente, sobre hipérbole. Vimos alguns elementos, os elementos importantes, vimos medidas importantes, vimos uma relação importante entre as medidas, agora considerando a metade da distância focal como o maior elemento nessa relação de medidas, uma relação similar a Pitágoras, na verdade, a relação de Pitágoras que relaciona o A, o B e o C, que são as medidas do eixo agora chamado real, e o eixo imaginário. São eixos similares aos da elipse, tá? Mas que formam agora a minha hipérbole. Bom, basicamente é isso, espero que tenham curtido, tenham gostado e tenham entendido um pouco sobre hipérbole e nas próximas aulas iremos ver melhor lá no quadro, tá? Conhecendo as suas equações e algumas outras particularidades. É isso aí, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!